Gente, olha que engraçadinho. Isso aí é mudinha de pitaia. Eu peguei uma sementinha da pitaia e coloquei nesses mini vasos e não é que tá ficando bonitinho? Olha, bonitinha, né? O que encanta é o formato dela, né? Assim, toda já com espinho, já toda nervosinha, cheia de espinho. Fofura, né? Já com formato de cacto. Eu tava filmando lá onde não tinha nada a ver, olha aí. Que gracinha. São bem pequenininhas mesmo.